Ô, Nicolás, o político gosta de roubar a pauta. Antes de vazar o áudio, o MBL, eles foram lá pra Ucrânia pra arrecadar, pra ajudar e o caramba, e produzir conteúdo. Antes de tudo isso, você acha que os caras estavam com uma intenção realmente de ajudar a população que estava em guerra, ou foi somente para benefício próprio? Ah, tudo que mostrou posteriormente demonstra que, na essência, realmente nunca foi isso. Foi uma promoção política. Vamos analisar. Vamos colocar o lado contrário. Imagina se eu, o Eduardo Bolsonaro, qualquer outro aí, mais ligado à direita, fala assim, nós vamos lá pra Ucrânia. A gente seria exacrado, né? Falando, olha lá, tá querendo aparecer. Tá querendo aparecer. Então, quando eles fazem isso, você percebe que é uma maneira realmente pra um ganho político. Eles tiraram lá uma foto lá na frente de um monte de garrafas lá, que eles mostraram que estava lá a quilômetros e quilômetros e quilômetros de Kiev, e era na frente de um pub. Ou seja, qual que de fato é a intenção desses caras? E aí eles vão e fazem uma vaquinha, que inclusive, quero fazer só uma analogia aqui de como as coisas são muito fora de proporção. Quando a Bárbara do Teatualizei ganhou o selo de verificação no Twitter, o MP acionou ela. E agora, até agora, o MP ou ninguém... Mas por que que acionou? Qual que é o motivo? Não faço ideia. Eu também acho que até... Não pode ganhar o selo. Até eu, acho que nem a Bárbara sabe disso. Eu acho. Aí, Amir, não acionou. Ou seja, qual que é o problema disso? A gente tem um monte de dinheiro sendo depositado em contas que não sabem a destinação. Depois ali você vê que o momento ali que eles estavam ali em guerra, eles mesmos disseram que eles estavam... Ah, não deu tempo de fazer as coisas porque eu estava aqui para a Pororô. Você percebe que, no fim das contas, era para ganhar em política e ponto. Então, eles estavam todos voltados a fazer algo para poder mostrar ali um senso de moralidade, mostrar um senso de ajuda. Sendo que quando o cara estava lá na guerra, ele olhou para uma fila de refugiados. E ao invés de falar assim, pô, cara, que situação terrível. Nós estamos ajudando aqui. Eu fazendo algo do tipo, eu ia dar assim, nossa, elas são muito mais fáceis porque são pobres. Ou seja, ele já demonstrou qual que era a intenção deles posteriormente, sabe? É que essa é a foto que estão mostrando, que falam que é num pub e não sabe se realmente ele estava. Ele falou que estão fazendo um coquetel molotov ou se ele só tirou a foto para render na... Ele estava toda organizadinha por cor, né? Ele foi lá... Não, pera lá. Porque chama Sherlock Pub. Deixa eu falar. O cara, o político. Ele vai responder. Quais são... O que que ele está sendo investigado agora? Estão pedindo cassação. Porque tem o processo legal, né? O que que ele... Eu não li as peças que foram colocadas lá ainda na Assembleia, mas acredito eu que é quebra de decoro parlamentar, pelas falas. Quebra? É, quebra sim, né? Quebrou tudo. Exatamente. Então eu acredito que seguirá essa linha, né? Na quebra de decoro parlamentar. E eu espero que alguém de fato também fiscalize, né? Veja a transparência desse dinheiro que foi colocado aí através da conta criada pelo MBL. Eu acredito que as coisas têm que ter transparência. Vocês estavam pedindo pra eu poder abrir minha conta pra ver se eu realmente paguei a minha viagem de Dubai. Mostra o extrato aí. É, falou que eu tive que mostrar meu ganho do YouTube. Eu falei, gente, eu ganho dinheiro do YouTube, eu tenho a livraria. Então eu não fui nem com o meu dinheiro de salário de vereador, eu fui com outro dinheiro. Mas você é obrigado a mostrar as minhas contas? Não, não sou, mas eu mostrei. Porque, gente, vocês não estão entendendo como é que esse cara funciona. É igual... Eles chamam a gente de... É isso que eu tô falando do exagero assim. Sim, não, mas calma, uma coisa é uma coisa privada minha, que é o meu dinheiro. Que você não deve pra ninguém, você faz o que você quiser. Sim, e outra coisa é uma conta criada pelo movimento que possui ser no PJ, que diz ser destinado pra um fim. Sim, o movimento político tem que ter total transparência. Sim, sim. E tem que provar o que você faz com o seu dinheiro público, você também tem que, obviamente, provar.